Médicos brasileiros selecionados na primeira chamada do programa Mais Médicos tem até amanhã para se apresentar nos municípios. Veja também, Bolsa Família monitora a frequência escolar de 15 milhões e 700 mil jovens em outubro e novembro de 2014. É o segundo melhor resultado. E número de mortos nas estradas federais durante o carnaval foi o menor em 8 anos. E ainda nesta edição. 206 milhões de viagens foram realizadas dentro do Brasil em 2014. O resultado é recorde e representa 90% do mercado. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Médicos brasileiros que conseguiram vagas na primeira chamada do novo edital do programa Mais Médicos tem até amanhã para se apresentarem nos municípios escolhidos. Quase 4 mil médicos com registro no Brasil estão sendo aguardados até amanhã para trabalhar nas unidades básicas de saúde de 1.227 municípios e de 12 distritos indígenas. Todos os estados e o Distrito Federal vão receber médicos nesta nova etapa. Os estados com mais vagas a serem preenchidas são Ceará, Bahia e Minas Gerais. Os médicos foram selecionados na primeira chamada do novo edital do programa Mais Médicos. As vagas que não forem preenchidas nesta etapa vão ser disponibilizadas na segunda chamada, que vai ser realizada nos dias 23 e 24 de fevereiro. Segundo o Ministério da Saúde, a demanda de 91% dos municípios que aderiram ao novo edital do Mais Médicos foi totalmente atendida na primeira chamada de profissionais com registro no Brasil. Com a ocupação dessas vagas, o governo federal vai garantir este ano a permanência de mais de 18 mil médicos nas unidades básicas de saúde de todo o país, levando assistência para cerca de 63 milhões de pessoas. E o turismo dentro do Brasil bateu recorde em 2014. Foram mais de 200 milhões de viagens. O número representa 90% do mercado do setor no país. O ano da Copa do Mundo no Brasil foi também ano de recorde de viagens dentro do país. Os brasileiros realizaram cerca de 206 milhões de viagens, número 5 milhões maior do que no ano anterior. Mais de 60 milhões de pessoas viajaram para algum destino nacional em 2014, o que representa um terço da população. Apenas no período da Copa do Mundo foram 3 milhões de turistas. E viajar está cada vez mais se tornando um hábito para o brasileiro. Felipe mora em Brasília e conta que sempre usa os feriados e fins de semana para visitar a família no Rio de Janeiro e conhecer novos destinos no Brasil. As praias sempre estão no roteiro. E em 2014 ele viajou também para acompanhar jogos da Copa. Representa uma maneira de fugir do seu dia a dia, do cotidiano, dar uma quebrada na rotina. Não que a rotina seja realmente ruim, mas eu prefiro manter ela de segunda a sexta, no final das contas. Aí chegando o fim de semana, para dar aquela sacudida, enfim, tendo a possibilidade, é bom dar uma escapada, dar uma fugida para um lugar novo, áreas novas. O aumento do turismo doméstico tem impacto na economia do país. Temos que ter um impacto na cadeia de serviços, na cadeia de consumo. É muito importante destacar que o turismo tem uma demanda sobre outros setores. Alimentos e bebidas, automóveis, aviões, serviços de arquitetura, móveis, lençóis, ar-condicionado. E a demanda pelo transporte aéreo dentro do país também cresceu. Aumentou 5,7% em 2014. Cada vez mais brasileiros da classe CDE viaja. Tendo a viagem de avião como sendo o principal meio de deslocamento. Os índices de acidentes mortos e feridos nas rodovias federais foram os menores nos últimos oito anos durante o Carnaval. No feriado, mais de 370 pessoas foram presas por dirigir embriagadas. Os números divulgados hoje fazem parte da Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal. A operação da Polícia Rodoviária Federal ocorreu entre os dias 13 e 18 deste mês. Neste período, ocorreram 2.785 acidentes, 22% a menos do que no Carnaval do ano passado. Foram registrados 1.786 feridos, 18% a menos do que no feriado de 2014. E 120 mortes, o que representa uma redução de 28% no número de vítimas fatais. Entre os estados, Minas Gerais foi o que registrou o maior número de mortes no país no Carnaval deste ano. Foram 14 mortes ao todo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em 80% dos casos é a falta de atenção dos motoristas. Como por exemplo, ultrapassagens em locais impróprios, que leva a acidentes nas estradas. Os dois fatores principais para acidentes graves são a ultrapassagem e a velocidade. E quando tem esses dois fatores sombrados, com certeza um acidente é grave, muitas das vezes com vítimas fatais. Durante a Operação Rodovida, a etapa Carnaval, foram realizados mais de 85 mil testes de bafômetro, com 2 mil autuações por consumo de álcool. 372 pessoas embriagadas foram presas e quase 3 mil carteiras de motorista apreendidas. Acreditamos que este ano, o aperfeiçoamento da fiscalização nas estradas, levou a esse resultado, que superou inclusive as nossas expectativas. E esperamos continuar isso no próximo período, cada vez aumentando mais o policiamento e aperfeiçoando aquilo que vem sendo feito. As instituições públicas de ensino superior, que fazem parte do sistema Universidade Aberta do Brasil, têm até amanhã para propor vagas em cursos à distância. Esses cursos devem ser voltados prioritariamente para a formação de profissionais da educação básica. A previsão é de que 250 mil novas vagas sejam ofertadas. Elas vão ser preenchidas entre 1º de julho deste ano e 30 de junho de 2016. Mais informações no endereço que aparece aí na sua tela. E já está disponível o resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. Este ano, o programa que concede bolsas em instituições de ensino superior, oferece mais de 200 mil vagas. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Olá, Aline. Boa noite. O candidato pré-selecionado deve comparecer na instituição de ensino e confirmar as informações que ele prestou no momento da inscrição. Ele deve fazer isso até o dia 24 desse mês. Ele deve levar documentos como o de identificação, comprovante de residência, comprovante de rendimentos. A lista completa da documentação necessária está no site do ProUni. Lembrando que o candidato que não foi pré-selecionado na primeira e na segunda chamadas pode ainda participar da lista de espera nos dias 2 e 3 de março, a partir de uma solicitação na página do ProUni. A relação dos candidatos participantes da lista de espera vai ser divulgada no dia 6 de março. Mais informações no site do ProUni. Aline. Carolina Becker com informações ao vivo. Muito obrigada, Carolina. 119 milhões de reais foram liberados pelo Ministério da Educação para regularizar o pagamento das mensalidades de 2014 para instituições privadas que participam da Bolsa Formação do Pronatec. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego na oferta de cursos técnicos por meio do SISUTEC, Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. No ano passado, foram repassados cerca de 640 milhões de reais para instituições privadas. Já para este ano, segundo o MEC, os repasses estão dentro do previsto. O pagamento de cada parcela pode ser feito em até 45 dias após o vencimento do mês da referência. As instituições privadas representam cerca de 7% das matrículas totais do Pronatec. Trabalhar com tecnologia de ponta e ter oportunidade de conhecer profissionais altamente capacitados. Experiências do Programa Sem Ciências Sem Fronteiras. A meta de ofertar 101 mil bolsas de estudo previstas para a primeira fase do programa já foi atingida. O universitário Paulo, que estuda sistemas da informação, fez estágio na Coreia do Sul em uma das maiores montadoras de automóveis do mundo, como parte do programa Ciências Sem Fronteiras. Nossa equipe conversou com o Paulo pela internet. Conta para a gente como é o trabalho que você está desenvolvendo e como está sendo essa experiência. A gente está trabalhando num lugar onde tem 10 mil engenheiros. Então o conhecimento, a informação, a tecnologia roda de uma maneira, como dizem os coreanos, pali-pali, rápido, rápido. O negócio voa mesmo. Paulo é um dos cerca de 40 bolsistas do programa que fizeram estágio na empresa desde o começo deste ano. Para ele, a experiência no setor faz a diferença na formação. Esse trabalho eu quero continuar no Brasil. A parte de sistemas embarcados, a parte de sistema como inserir computação dentro de automóveis, que isso aí está crescendo cada dia mais, está sendo cada vez mais digitalizado o automóvel. Aqui é incrível. Ninguém mais usa o vidro. O pessoal usa o visor ali do GPS e vários sensores. Assim, é uma coisa incrível, fora do comum. E eu vejo isso no Brasil crescendo também. O Ciências Sem Fronteiras oferece oportunidades em cerca de 30 países. São bolsas de estudo para alunos de graduação, pós-graduação e cursos superiores de tecnologia de todo o país. A meta de oferta de 101 mil bolsas de estudo previstas para a primeira fase do programa já foi atingida. Para se candidatar, é preciso ter obtido pelo menos 600 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, entre outros critérios. Candidatos de graduação precisam estudar em instituições brasileiras que tenham aderido ao programa e ter concluído entre 20% e 90% do curso. Tanto na graduação como na pós-graduação, realmente houve uma revolução. Não só porque esse grande quantitativo de estudantes no nível de graduação puderam ter essa oportunidade de permanecer um ano em instituições de excelência no exterior. E além de desenvolver as atividades acadêmicas em dois semestres, eles também tiveram a oportunidade de ter a vivência ou em indústria, ou em empresas de tecnologia, ou mesmo em projetos de pesquisa em suas universidades durante três a quatro meses. E estão abertas inscrições para 15 bolsas de estudo pelo Ciências Sem Fronteiras na Suécia, na área de aeronáutica. Pesquisadores brasileiros selecionados vão desenvolver projetos em universidades suecas e em uma empresa de grande porte do setor de defesa. Os interessados podem se inscrever na plataforma Carlos Chagas até 15 de maio. Mais informações no site do programa na internet. Para debater a construção de políticas públicas voltadas às migrações, foi criado um fórum de participação social no Conselho Nacional de Imigração. Qualquer pessoa ou entidade que quiser fazer parte pode se cadastrar na Secretaria do Conselho. A convocação será uma vez ao ano. O fórum vai ter também um espaço virtual para a participação e debates permanentes das pessoas e entidades cadastradas. Mais informações no site do Ministério do Trabalho. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, apresentou nesta quarta-feira um panorama da economia brasileira para investidores em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Ele ressaltou a transformação da força de trabalho que está ocorrendo no país por meio da educação. E também comentou sobre política fiscal e sobre o aumento da relação entre dívida e produto interno bruto, o PIB, que não tem sido incomum nos países emergentes. Para o ministro, o Brasil aproveitou o bom momento para confirmar a responsabilidade fiscal, superar a restrição interna, avançar na agenda microeconômica, transformar a composição da dívida pública e também melhorar as condições de vida da população. E foi confirmada hoje a permanência de Luciano Coutinho na presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Ele aceitou o convite feito pela presidenta Edmar Rousseff para seguir no comando da instituição. O BNDES é o principal financiador de longo prazo para todos os segmentos da economia, com foco em projetos com dimensão social, regional e também ambiental. Mais de 15 milhões e meio de estudantes que recebem o Bolsa Família tiveram a frequência escolar acompanhada nos meses de outubro e novembro do ano passado. O número representa 91% do total de alunos atendidos pelo programa. É o segundo melhor resultado desde 2005. Dos alunos que tiveram a presença em sala de aula registrada, mais de 96% cumpriram a frequência mínima exigida. Cerca de 15 milhões de crianças e adolescentes foram acompanhados. Estudantes de 6 a 15 anos cumpriram 85% da carga horária e alunos de 16 e 17, 75%. Entre as regiões do país, o destaque ficou com o norte. No norte, 98,5% dos alunos frequentaram o número mínimo de aulas, o que representa 2,3 milhões de estudantes. No nordeste, 97,6% cumpriram a meta de carga horária, o que dá no total 7,3 milhões de beneficiários do Bolsa Família. A frequência escolar é uma das exigências do governo federal para o pagamento do Bolsa Família. Essa contrapartida foi criada para que crianças e adolescentes se dediquem mais aos estudos e possam futuramente, quando adultos, melhorar a renda familiar. Para que o benefício não seja interrompido, os beneficiários devem manter sempre os dados atualizados no Cadastro Único, informando, por exemplo, mudança de endereço e troca de colégio dos filhos. Cleonice Carvalho recebe o Bolsa Família e a mãe de Cássia, de 11 anos, e da Ruth, de 7. A dona de casa diz que raramente as filhas faltam às aulas. Lá em casa só falta se estiver com febre, doente, porque senão tem que estar indo no colégio todo dia, todo dia tem que estar. Maria Rosilda é vizinha de Cleonice e também recebe o Bolsa Família. Ela espera que os estudos proporcionem um futuro melhor para o filho. Que eles aprendam para mais lá na frente, quando eles estiverem na vida adulta, eles possuem um bom emprego, não precisam estar passando por várias coisas que eu tenho passado, que o pai já passou, e que eu estou passando até hoje. E os filhos esperam atender as expectativas das mães. Se eu tiver um estudo, eu vou ter um bom emprego, vou poder trabalhar em alguma coisa boa. Agora, se eu não tiver um estudo, eu não vou conseguir isso. A gente tem que aprender, senão, se a gente não aprender, a gente não tem um serviço bom para a gente trabalhar e ganhar o seu próprio dinheiro. Foram prorrogadas até o próximo domingo as inscrições para o Prêmio Nacional da Biodiversidade. A iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade reconhece projetos e ações voltadas para a conservação das espécies, da fauna e da flora brasileira. A relação dos ganhadores deve ser divulgada no dia 22 de maio. Mais informações na página do Ministério do Meio Ambiente na internet. Brasil registra recorde na exportação de mel. Em 2014, foram vendidas 25 mil toneladas do produto para o exterior, totalizando mais de 98 milhões de dólares. Produtor de mel e derivados desde 1981, a empresa de Léo Cardoso foi a primeira indústria de beneficiamento desses produtos registrada pelo Ministério da Agricultura no centro-oeste brasileiro. Atualmente, a empresa que exporta produto para países como Japão e Vietnã participa do projeto Brasil Let's Be, uma parceria entre a Associação Brasileira de Exportadores de Mel, a AB Mel, e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex. A gente não teria condição de se posicionar no mercado internacional, fazer estudos de inteligência comercial, branding, participação de feiras, se não contasse com esse apoio decisivo da Apex para poder mostrar o produto brasileiro nos eventos do setor internacionalmente. Assim como o Léo, outras 27 empresas exportadoras de mel também recebem o apoio da Apex. A ideia é aumentar a presença de apicultores nacionais no mercado externo. Hoje, o Brasil ocupa a décima posição entre os maiores exportadores de mel. Em 2014, o Brasil exportou 25 mil toneladas de mel, totalizando vendas de 98 milhões e meio de dólares. Esse resultado representa, em comparação com 2013, um crescimento de 82% em valor exportado. Entre os principais países compradores do mel brasileiro estão os Estados Unidos, a Alemanha, Canadá e Reino Unido. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal. Quantoém LIKEoo ou seja, sim! Tradução a TV dosheiro 300 mil tonelado. A TV do Brasil para todo mundo molestado, EMPIRATIVEMO-RAR Brazil, Obrigado.